É só bucha. Tá arriscado apanhar dentro do pronto-socorro, como já aconteceu. Tá arriscado tomar um tiro dentro do pronto-socorro. Porque você não sabe a reação do que pode ocorrer de um pai, de um irmão. Entendeu? Então ali, veja essa equipe que tá aí. Eu sempre já destaquei, a pessoa não gosta, mas eu sempre digo, o pessoal que tá aqui, as enfermeiras que trabalham ali, sabe? Dão sangue, correm pra cá, correm pra lá. Mas é aquilo lá, a saúde é um saco sem fundo. Você pode colocar, pegar 10 caminhões, lotar dinheiro e botar aqui. Passou 15 dias, já não tem mais dinheiro. Eu disse que a saúde e o dinheiro não eram o problema. Tá, mas talvez não seja. Mas como é que você traz o cidadão pra cá? Você não quer vir? Porque tem dinheiro. Ninguém quer vir. Falou, estava lá. Ninguém quer vir. Ninguém quer vir. Será que ele já repensou isso? É lá, já deve ter repensado. É dinheiro, né? É lógico que é dinheiro. Não é só questão. Como é que você quer pegar um médico e falar, vem pra cá? É, eu pago 20 mil pra você. Não quero. Por isso que é o projeto do governo federal agora. É pra oito anos. Parabéns. Esse é o nosso jornal Cidade Livre. Terminou? Infelizmente. Ó, aqui. O dia, eu ia falar aí do Instituto Vida. Ficou pra próxima. Ficou pra próxima. Eu comenta o Instituto Vida aí. Depois eu comenta o Instituto Vida. Só pra dizer o negócio do Instituto Vida, ninguém falou mal de ninguém aqui, tá? Ninguém de ninguém. Quem foi demitido foi atrás do presidente dizer que nós aqui da TV tínhamos denigrinho nem mate dela. Muito pelo contrário, ninguém falou nada. Tá certo? Foi no programa de segunda-feira. Foi. Não houve nada, muito pelo contrário. Quem teve aqui, o Dr. Fábio, que contou o que de fato tá acontecendo. E se, né, encheu o saco, aí não vamos contar o porquê que foi agora realmente. Não, não. Mas se a pessoa se sentiu... Ô, venida, foi que eu disse aqui. Ele tá aberta pra TV. Vem aqui, vem aqui. Vem no jornal, tem o telescópio pra colar. Vem, vamos vir aqui. Público e notório. Vamos trazer aqui o Dr. Omar. Vamos trazer aqui o... O Nelson, o São da Câmara. O pessoal vai explicar aqui o Dr. Fábio. A TV não tem lado, a gente só mostra a notícia. E pra quem tá andando aí na cidade, aí compra aí o cartelinho da Pai também. Pra ajudar a Pai e Taptininho, que tá também precisando de barbaridade, meu amigo. Tá difícil a situação aqui. E das entidades, não é só da Pai, não. Todas as entidades. Que ainda tem nego que dá dinheiro pra... Criança Esperança. Maravilha, Beni. Obrigado. Volto sempre. Obrigado, você. Vitor, valeu. Eu que agradeço. Amanhã a gente tá aqui no Camisa 99, duas e meia da tarde. A justiça tá palhaçada da gente. Puta, amanhã é com o título do tripolor paulista, que vai meter 5x0 no Corinthians hoje. E vou deixar bravo, que é corintiano, que eu sou são paulino, né? Então, que venço. Eu tô, 5x0. Tem que ser otimista, né, meu? Obrigado, Itapetininga. E o Galo, pela... Ganha? O Galo vai perder também. Ó, você falou do 5x0, o Johnny ficou bravo. Obrigado, Itapetininga, pela audiência. Esse é o nosso Jornal da Cidade Livre. Maurício, tamo junto aí, precisando, é só chamar. Fiquem com Deus e amanhã a gente tá de volta com os vereadores da situação que foram convidados aqui. Estarão... Quem vem? Fernandinho Rosa, Fernandinho Rosa, Davino e mais os outros dois ainda que a gente tá negociando. Muito bom. Então, até amanhã. Fiquem com Deus e até lá. Obrigado. Pra esses dois. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri